Olá pra você que está assistindo aqui a programação da TV Assembleia, pois é, temas que tratam sobre sociedade, relacionamento, estão cada vez mais sendo buscados, tendo interesse da população. E Natal recebeu para duas palestras o palestrante psicólogo, mestre, o Rossandro Klingey, ele vai conversar conosco agora pra falar sobre temas importantes, inclusive dessas palestras, Rossandro. Pais e filhos, esse relacionamento que, claro, não se define apenas por uma ou duas definições, mas como é que tratar esse tema quando a gente vê a quantidade de trabalho e, às vezes, o tempo que é destinado dos pais aos filhos não é o ideal? Exatamente, hoje a gente vive uma crise porque os pais, muito bem-intencionados, tentam dar aos seus filhos aquilo que eles não tiveram. Obviamente, isso é com o mau humor do mundo, muitas vezes passaram por grandes dificuldades e tem uma ideia de que meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Só que isso é um problema, porque parte do que você é é resultado do que você passou, lhe fortaleceu, lhe tornou mais capaz. E muitas vezes, na tentativa de facilitar muito a vida dos filhos, termina fragilizando essas crianças, esses adolescentes que, hoje em dia, são vítimas de suicídio, se cortam, entram em depressão, têm pânico, porque exatamente estão fragilizados. Então, o livro Help, que eu estou lançando aqui também, durante o evento, é justamente Help Me Edu, que é justamente para ajudar os pais em um conjunto de pesquisas que mostram o que pode dar errado e o que pode dar certo. Embora não exista receita de bolo de educar filho, a gente sabe tudo o que pode dar errado. Se eu, pelo menos, souber o que pode dar errado, é muito mais fácil que dê certo. E como é que a gente usa esse termômetro, Rossandro, para ter um limite e para que o filho ou a filha tenha um alcance social maior do que não só o mundinho fechado da casa, da residência, da família? É, tem que estimular a criança e o adolescente a estudar e a conhecer novas culturas, mas, ao mesmo tempo, tem que disciplinar e fazer com que eles respeitem os pais. Se hoje os pais perderam a capacidade de se fazer respeitar pelos filhos, isso tem gerado muitos problemas. Então, é importante que a ordem seja resgatada em muitas casas, porque esses pais foram criados com pais que tinham disciplina e ordem. E acharam, talvez, muito duro essa ordem, essa disciplina e resolveram facilitar demais para os filhos e perderam a mão, perderam o prumo. E hoje, tem muita gente que é vítima dos próprios filhos, os filhos que mandam nos pais. Isso é muito complicado. É uma inversão de ordem. Então, é retomar o seu lugar, que eu chamo de reintegração de posta afetiva, retoma o seu território, retoma o seu lugar de pai, de mãe, de avô, de cuidador daquela criança, educador daquela criança, para que ela possa ter liberdade de conhecer o mundo, mas sobre regras que vão orientar. Porque o adulto tem que circunscrever para o filho o que pode e o que não pode. Depois é que ele vai escolher sozinho. Essa autonomia eu vou dando com o tempo e com a idade, conforme ele vai mostrando capacidade. Claro que são muitos temas, não dá nem para a gente passar tudo aqui para o telespectador. E, rapidinho, essa importância da qualidade emocional do indivíduo, como é que isso é abordado também? Na verdade, eu digo para você hoje que a maior riqueza que a gente tem não é nem ações na bolsa, nem dinheiro, nem ouro, é saúde mental. Hoje em dia as pessoas estão muito fragilizadas, depressivas, desequilibradas, ansiosas, egoístas, ou narcisistas. Então, trabalhar a qualidade de vida emocional é a sentido de resgatar no indivíduo a capacidade de autocontrole, de ser uma pessoa mais integral consigo mesma, uma pessoa que tenha uma vida que seja mais focada em valores e não em coisas, para que as pessoas possam viver de forma mais plena e mais suave a vida que a gente tem hoje em dia. Maravilha. Conversei com o Rossandro Klinger, ele psicólogo, palestrante. E, claro, fica a dica aí para quem busca outros temas e outras saídas, a informação com a família e o diálogo é muito importante. Malik Nagy para a TV Assembleia. 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 Malik Nagy para a TV Assembleia.